Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 7% da população brasileira sofre de diabetes. Esse número serve de alerta para a população. Em Nova Friburgo, uma instituição faz deste problema uma solução. Fornecer qualidade de vida para os diabéticos é a missão da ADINF, Associação de Diabéticos de Nova Friburgo. A associação surgiu em uma reunião de pais e já tem 11 anos de existência. A ADINF, na verdade, foi uma reunião de pais que passaram pelo problema da doença com seus filhos em 2003 e se reuniram e decidiram montar a associação para que trouxesse informações sobre a doença para as pessoas que passavam por essa situação. Apesar da associação ter 3 mil pessoas cadastradas, somente 10% são ativos. Olha, nós temos cadastrados em torno de 3 mil associados, mas que nos ajudam, que contribuem. Na verdade, nós só temos 300. E, na verdade, nós temos no município hoje quase cerca de 15 mil diabéticos. Então, a diferença é muito grande das pessoas que frequentam a associação, que deveriam estar aqui mais, porque o motivo de existir da associação é exatamente esse. Cerca de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2 e aparecem na fase adulta. Mas o controle da doença através de dietas e medicamentos é fundamental para uma vida saudável. Como o diagnóstico precoce é mais difícil, é necessário ficar atento aos sintomas, pois as consequências à saúde são gravíssimas. Na verdade, não é assim muito possível detectar precocemente, mas os sintomas, eles são muito claros quando o quadro de diabetes vai se abrir, né? Então, quais são os sintomas? Muita sede, vai sentir muita sede mesmo, vontade de urinar bastante por conta da muita água que se bebe, uma fome excessiva e uma perda de peso também significativa. E o cansaço, né? Tudo isso é decorrente do açúcar que deveria ir para as células e não vai, ele se acumula na corrente sanguínea, que isso já é o quadro de diabetes aberto. Então, por isso, faz-se esses sintomas, que são muito comuns e às vezes as pessoas não dão tanta importância por serem sintomas tão comuns. A doença afeta diretamente alguns órgãos, né? Que são principais, afeta na verdade todo o organismo, mas tem alguns órgãos que são principais, que é os rins, né? Então, pode chegar um momento da pessoa perder a função renal e ter que passar a fazer hemodiálise, é muito grave. As amputações, que são muito comuns no diabético, que não se cuida por falta da circulação, do sangue com muito açúcar, né? Então, vai provocar as amputações. E a cegueira, que é muito grave também, que as pessoas às vezes não se dão conta quando vão perceber, já estão com a cegueira e não têm retorno. A DINF conta com um amplo serviço voluntariado, como odontologia, podologia, psicologia, entre outros. Na verdade, o nosso papel é fazer orientação, educação e prevenção em diabetes, né? Então, nós temos palestras, temos os testes de glicemia, temos também a odontologia funcionando aqui, podologia, rodas de terapia, psicologia, que é todo um trabalho que deve ser feito em cima da doença. Para a doutora Beth, é um grande prazer colaborar com a associação. Na realidade, é um prazer enorme, né? Porque eu, trabalhando como voluntária, eu consigo trazer a terapia para um grupo de pessoas que não têm acesso a consultório, né? Por várias questões, né? Às vezes por desconhecimento, até por questões financeiras. Então, eu tenho um salário afetivo muito bom, né? Eu me sinto, assim, muito gratificada a observar a melhora deles com o trabalho da terapia comunitária. Para os associados, é muito importante adquirir conhecimento sobre a diabetes. Marcos Vinícius considera a DINF a Universidade do Diabético. Aqui eu chamo até a Universidade do Diabético, né? Porque aqui você tem todas as informações necessárias para quem não tem, que eu também não tinha e não sabia que ia ficar. E cheguei aqui sem leigo. Eu já tenho programado as coisas que tem aqui e as coisas que eu gosto de participar. Hoje mesmo teve a roda aqui da terapia com a doutora Beth, e é importante. É um dia de todos os dias, de 15 em 15 dias a gente aprende alguma coisa diferente. E tem sempre uma pessoa trazendo alguma coisa, e eu me sinto assim, eu costumo dizer sempre na roda que eu não tenho problema. Eu tenho coisa para resolver, que cada dia aparece uma coisa diferente. Então, eu resolvendo esse problema que eu tenho, cuidando do meu açúcar, eu vou resolver as outras coisas. E para continuar os trabalhos, a associação está aberta a todo tipo de ajuda. É sempre muito bem-vindo, lembrando que o nosso trabalho aqui é todo feito voluntariamente. Todas as pessoas que trabalham aqui são voluntárias, exceto a nossa secretária, que é remunerada. E o restante, médicos, podólogo, dentista, assistente social, todo esse pessoal, é todo um trabalho voluntário. Mas nunca é demais e a gente sempre tem falta, né? A gente precisa ainda de muitas pessoas aqui. Então, a gente faz um apelo para empresários também que queiram colaborar com essa causa, né? Às vezes ele não pode estar aqui, não pode dedicar o seu tempo, mas pode dedicar um valor que vai pagar uma pessoa que pode estar aqui fazendo esse trabalho. Aproveitar também, se a pessoa quiser ser um sócio contribuinte, que não precisa ser diabético não, amigos aqui da DINF, é importante ajudar a DINF aqui, ajuda a gente. As pessoas que não têm problema com açúcar estão ajudando a gente, que aqui, os recursos aqui são praticamente de empresário, não tem nada de governo, não. Somos nós, é uma taxa simbólica que eu considero simbólica de R$ 12,00. E o tratamento é especial, tem dentista aqui, tem podólogo, tem a Jo, a gente costuma, a Josiane, é manicura e está sempre cuidando da gente aqui. Tudo gratuito, eles vêm voluntariamente. Então, é importante as pessoas, esses empresários, participar com a gente aqui, ajudar a gente aqui, essas pessoas que cuidam aqui da DINF.